Abertura Agora e sempre, amém Na fé em Deus por quem vivemos Na esperança do que cremos No dom da santa caridade De Cristo as glórias entoemos Ao sacrifício da paixão Na hora terça conduzido Jesus levando a cruz as costas Arranca as trevas o perdido Vós nos livrastes do decreto De uma total condenação Do mundo mau livrai o povo Fruto da vossa redenção A Cristo, ao Pai, ao Santo Espírito Trindade santa, eterno bem Nosso louvor e ação de graças Hoje nos séculos, amém A Virgem Maria É a flor que nasceu Na raiz de Gessé Veio a ser Mãe de Deus Pelo Espírito Santo Clamei pelo Senhor Na minha angústia E Ele me escutou Quando eu dizia Senhor, livrai-me Desses lábios mentirosos E da língua enganadora Libertai-me Qual será Tua paga O teu castigo Ó língua enganadora Qual será Serão flechas Aguçadas de guerreiros Acesas em carfões Incandescentes Ai de mim Sou exilado Em moço Devo acampar Em meio As tendas De cedas Já se prolonga Por demais O meu desterro Entre este povo Que não quer Saber de paz Quando eu falo Sobre paz Quando a promovo É a guerra Que eles tramam Contra mim Demos glória A Deus Pai Onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito Que habita Em nosso Peito Pelos séculos Dos séculos Amém 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 De onde pode vir o meu socorro? Do Senhor é quem me vem o meu socorro Do Senhor que fez o céu e fez a terra Ele não deixa tropeçar em os meus pés E não dorme quem te guarda e te vigia Oh não, Ele não dorme nem cochila Aquele que é o guarda de Israel O Senhor é o teu guarda, o teu vigia É uma sombra protetora a tua direita Não vai ferir-te o sol durante o dia Nem a lua através de toda noite O Senhor te guardará de todo mal Ele mesmo vai cuidar da tua vida Deus te guardará partida e na chegada Ele te guarda desde agora e para sempre Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Que alegria quando ouvi que me disseram Vamos à casa do Senhor E agora nossos pés já se detêm Jerusalém em tuas portas Jerusalém cidade bem edificada Num conjunto harmonioso Para lá sobem as tribos de Israel As tribos do Senhor Para louvar segundo a lei de Israel O nome do Senhor A sede da justiça lá está E o trono de Davi Rogai que vive em paz Jerusalém E em segurança os que te amam Que a paz abdique dentro de teus muros Tranquilidade em teus palácios Por amor a meus irmãos e meus amigos Peço a paz esteja em ti Pelo amor que tenho a casa do Senhor Eu te desejo todo o bem Deus glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém A Virgem Maria É a flor Que nasceu Na raiz de Gessé Veio a ser Mãe de Deus Pelo Espírito Santo Para levar à plenitude o tempo estabelecido Deus quis recapitular em Cristo o universo inteiro Tudo o que está nos céus e tudo o que está sobre a terra O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Ó Deus, quisestes que vosso verbo se fizesse homem no seio da Virgem Maria Dá-nos participar da divindade do nosso Redentor Que proclamamos verdadeiro Deus e verdadeiro homem Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 Obrigado.